Música Vamos começar galera Acho que a carreta que eu tenho que pegar é aquela ali ó Vamos ver aqui Canal clandestino channel FBR 506 Vamos ver se é ela, acho que é ela hein Canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha nós Diesel nas veias Essa daí ó Vamos lá Se eu não me engano é uma entrega dentro do estádio de Tottenham Opa Aí oi Engatou, engatou Vamos lá Vamos lá Meter cinta Acho que Melhor fazer a pausa né Duas horas e meia Acho que dá pra chegar lá Duas horas e meia Duas horas e meia Duas horas e quarenta Acho que umas duas horas pra chegar lá Não, talvez dá pra fazer a pausa lá Vamos meter cinta Vamos lá no estádio Vamos lá no estádio Eu acho que é no estádio né Já estamos aqui nas proximidades Já dali da ponte ali já dava pra ver ali a criatura É White Hart Lane Tottenham Olha o malucão aí Cara da puta hein Vocês vão conseguir ver ele agora ali a direita Não, cadê ele? Já subiu Ah tá aqui a direita atrás de mim aqui Olá Não tem Ah tá aqui Igreza Ah tá aqui Ah 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 Vamos lá. Eu tinha vindo numa obra aqui perto, aqui também. Estava aqui do lado, não, aqui mais pra frente aqui. E ele está ali à esquer, à direita, cheia de grua. Segundo um amigo lá que foi lá, o Aurélio já foi fazer uma entrega lá. A entrega é feita lá dentro mesmo, né? Onde vai ser o campo, né? Onde vai ser o campo. Onde vai ser o campo. O solzão está rachando aí na frente. O sol está brilhando, aqui não está esquentando nada, né? Tem 4 graus. O solzão está rachando. O solzão está rachando. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que o endereço está errado aqui. Vamos fazer o balão aqui, vamos voltar ali. O solzão está rachando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui eu estou mais perdido que segue no tiroteio Deixa eu voltar aqui Vamos dar a rézinha aqui e voltar lá onde eu estava Não é aqui não, não é aqui ou é de lá? Não é nem do lado nem do outro E o que a gente faz? Nessas ocasiões A gente vai lá, coloca esse estádio E joga no Google Maps E o Google Maps leva nós lá Vamos de Google Maps Vai me mandar lá onde eu estava de novo? Só que lá o endereço que o cara me deu não manda lá no estádio Manda ali no meio das casas Tem alguma coisa de estranho Vamos dar o semáforo ali, depois a gente vira à esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda bem que a rua ali para dentro era larga e deu para virar de boa Porque tem alguns lugares que a gente entra enfiando Aí complica o crânio Ali lá, é esquerda lá E o endereço que eu me deu manda ali no meio dessas casas Tem uma obra aqui, mas não tem nada a ver com o que eu preciso O nome aqui é diferente Vamos lá Vamos lá Vamos virar para cá, vamos virar para cá Vamos virar para cá A CIDADE NO BRASIL A gente passa Quase que eu arranco o espelho da Mercedes estacionada ali A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ah, tá brincando. A carreta tá freada. Ah, meu Deus do céu. Aí é sacanagem mesmo, viu? Cadê o capacete? Olha aí. Não pode andar aqui sem a bota e sem capacete. E a carreta tá freada. E tá uma lama do cacete aqui. Cadê o freio dessa bosta? A barrela que tá aqui. Dá pra tá aqui o freio? Cadê? Olha lá de lá. Ah, e é piada, hein? Vamos só arrastar um pouquinho mais pra frente. Saiu. Saiu. Vamos ver esse ouvido aqui. Só que nós nem não gostamos de dar ele nela, né? Vamos ver que a cota tá entrando. Deixa eu tirar essa bota toda suja. Já sujou ali tudo. E eu nem sei que diabo é isso. Parece ser cimento. Parece ser areia. Sei lá que... Que merda aqui é? O outro tá entrando aí, ó. Tá entrando aí, ó. Tá entrando aí, ó. Peguei, ó. Eu acho que aqui eles preparam o cimento ali com a massa pra levar no estádio lá, né? Legal, legal. Show de bola. Cadê o telefone? Vamos ligar lá pro... Pro boss. Falar que a gente já tá... Carregado. Descarregado, né? Não carregado. E tá aí mais um vídeo com vocês. Canal Glow do Estilo Channel, diretamente de Tottenham. Tá o Stadia na frente aqui, ó. White House. Curtiu? Deixa like. Compartilha aí o vídeo com os amigos de vocês. Vamos voltar lá pra baixo, lá pro porto, lá. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumo! E fumo! E fumo! E fumo! E fumo! E fumo! Transcrição e Legendas Pedro Negri